Economia em produtos de limpeza e manutenção para sua casa, para sua piscina, para o seu escritório, para o seu condomínio, você encontra na Hiberplast. Olha só como eles são bons de preço. Esse aqui é o álcool 70%, 500ml por 10,34 a embalagem. Mais um, o álcool em gel, eles tem lá também. 5 litros o galão por 69,50. O protetor facial acrílico por 3,90 e a máscara facial em algodão antialérgica por 3,90. Mande um WhatsApp agora mesmo para o 991776985.